Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Michael trazendo mais um vídeo para o canal Dessa vez galera, um equipamento que eu peguei que é o Mega Drive Esse modelo aqui é aquele que tem 71 jogos na memória Tá aqui ó, Mega Drive 3 71 super jogos Mega Drive 3 Eu joguei um pouco nele né galera, eu vou trazer também os vídeos aí Dos games que ele tem né Aqui embaixo Nós temos escrito aqui ó, produzido sob licença De Sega Corporation Micro Computador MC 6800 16 bits RAM 576K bits Video RAM 512K bits Cores 512, resolução 256x224 Áudio 9 canais Eu vou deixar uma foto aí galera, no vídeo Porque a gravação não vai pegar os detalhes aqui né Aqui dá pra ver que tá tudo em português a carcaça praticamente Alimentação 110, 220V CA Automático 3W né Tectoy, leva você da Tectoy Aqui tá escrito Tectoy S.A. também Não vai dar pra focar Tem o CEP também, CNPJ Produzido no Polo Industrial de Manaus Indústria Brasileira Bem galera, a carcaça em si do videogame Ela é a mesma carcaça Que é dada ao Mega Drive 3 Também Vou mostrar aqui pra vocês É a mesma carcaça desse aparelho aqui Que é o outro Mega Drive também né Inclusive Vamos dizer aqui Não, aqui já é diferente Aqui já dá pra perceber que é uma borrachinha Não faz barulho Aqui já é um botão O reset aqui já é um botão Você já dá pra pegar Esse Mega Drive 3 galera Da Tectoy E o da Tectoy também né A diferença é que esse modelo aqui é um pouco mais antigo né Mas é tomada já própria dentro Não usa a fonte né Mas vamos ao explore Primeiramente que eu percebi do videogame O videogame Ele tem um... Não, ele é um pouco mais leve Ele é um pouco mais leve que o Mega Drive 3 da Tectoy Ele conseguiu deixar mais leve Bacana né Botãozinho de reset Olha o barulho ó Parece que é um botão Parece que é um botão Não dá pra saber Mas é um botão Não abri ainda O liga e desliga Faz um estalinho Mas o que eu achei bacana nesse videogame Tem uns caras que botaram umas palhaçadinhas aqui Eu peguei e usava esse videogame né cara Mas eu quero analisar ele com vocês aí Trazer a análise dele Beleza Aqui ele é bem... Ele não é liso Ele é meio... Meio áspero a carcaça dele Não é lisinha entendeu Meia áspero Comparando com o Mega Drive 3 É a mesma coisa velho Mesma coisa Ele é áspero tá vendo Mesma coisa Comparando com o Mega Drive 3 Só que a diferença galera Que aqui no Mega Drive 3 Da SEGA Tá escrito Mega Drive 3 aqui E aqui tá escrito SEGA né Nesse aqui não Nesse aqui já tá escrito Mega Drive 3 Super Jogos 71 Super Jogos E aqui em cima Em vez de levar o logo da SEGA Tá escrito TECTOY Tem esse detalhe também ó Aqui tá escrito SEGA E aqui tá escrito TECTOY Agora a carcaça parece que é a mesma coisa O plug aqui Colocando os dois aqui Pra comparação Mesma coisa também Esse aqui é preto lá dentro Que já é cinza Mas é a mesma coisa praticamente né galera E outro detalhe aqui É o seguinte Que ele não tem ó Ele tem aqui a saída Pra SEGA CD né Pra SEGA CD Que seria esse acessório aqui Que seria esse acessório aqui Que é o SEGA CD Tá empoeirado Mas tá valendo Porque a gente tirava Essa tampinha aqui né Tirava essa tampinha aqui E encaixava o Mega Drive aqui No SEGA CD Ficaria assim no caso né E ele só tem a entrada Que às vezes aproveitaram a carcaça Mas mantiveram a entrada Se você tiver um Mega CD Um Mega Drive Com a carcaça zoada Você pode até substituir Por uma dessas de 30 jogos na memória Tem uns de 30, 60 Essa aqui é de 71 jogos 71 jogos Aqui dentro galera Temos encaixe para fita também Achei bacana isso né Você pode usar Além de ter os 71 jogos na memória Você ainda pode utilizar Jogos de cartucho né Isso é bem interessante né Isso é bem interessante Vocês podem utilizar jogos de cartucho também Isso é bacana né Então Tendo essa capinha aqui Uma coisa que eu achei bacana também Que esse aparelho Ele já acompanha Aqui uma saída comum né Essa de áudio e vídeo Chamava de saída de DVD né Vídeo cassete de DVD Então já tem já Inclusive Você pode usar qualquer plug Que tenha duas Duas pontas assim Que você pode usar Qualquer um Isso eu achei muito mais bacana Do que o Mega Drive 3 Que o Mega Drive 3 da Tectoy Que o Mega Drive 3 da Tectoy Ele vem Vem o canal Vem o canal RF né Que é essa entrada aqui Que você liga na televisão No canal 3 ou 4 Inclusive tem uma chavinha aqui Que é lateral aqui ó Pra você colocar no canal 3 ou canal 4 E pra você usar a opção de áudio e vídeo Nesse aparelho Você tem que ter Um Um cabo especial né Ou você compra o original né Se você não tiver No caso né Eu compro o original Ou compro um paralelo Eu tenho um paralelo aqui De colocar aqui Mano Dá até nervoso Pegar um cabo Tão vagabundo que é Então é meio complicado Usar cabos Da Sega Porque São cabos proprietários né Então Fica até mais difícil De encontrar Esse aqui não Esse aqui qualquer É Qualquer esquina aí Que você encontra Esse cabo comum Esse cabo de De áudio e vídeo Inclusive Vem com esse cabo aqui Até um cabo grandão Tem Deixa eu ver o tamanho dele Mais ou menos Um metro Dois metros de cabo Que veio aqui Com esse aparelho Eu não sei se esse aqui É o original dele Que eu já peguei Assim entendeu Mas é Qualquer cabo comum E áudio e vídeo Você pode encontrar E colocar aí né galera Então é o seguinte Vimos que não tem Entrada Sega CD Né Então Essa tampinha aqui É só pedir feite né Mas eu achei bacana Porque a carcaça Se você desmontar dessa Pode montar na outra Vamos dar uma olhada aí Rapidão Pronto Vamos dar uma olhadinha nele aqui Ah e os controles dele também Galera O controle eu já achei Muito bom O controle dele Por sinal né Vem que esses controles aqui Vem na cor do aparelho Cinza Mas não é o cinza Muito fiel ao aparelho É um cinza mais escuro Que o aparelho né Poderia ser um cinza de tom Mais fiel né O plug não tem escrito nada Certo Aqui atrás Está escrito Rua Aruana Distrito Industrial CEP Ah tem aquele endereço aqui Dá pra ver que foi fabricado Aqui no Brasil né É Vamos dar uma analisada lá Dentro da Da capa dele E vou estar trazendo O teste dele também galera O teste dele O teste dele vai ser Testando o Fiat Testando o jogando um pouco E testando o Everdrive Mas eu vou adiantar pra vocês galera Que o Everdrive Nesses aparelhos Tanto nesse Como nesse aparelho aqui Que é o Mega Drive 3 Da Tectoy Esses Tectoy Certo Eles tem a saída aqui ó Eles tem a saída Tá vendo Eles tem a saída Mas não tem O conector Que conecta o Mega CD Então o que que significa galera Que ele Ele é capado Entendeu Ele é uma revisão Mais barateada Pra Para o Mega Drive O que que significa Se vocês forem usar Um Everdrive nele Vocês não vão poder usar Jogos de Master System nele Entendeu Eu vou fazer o teste Nesse aparelho aqui Naquele Mega Drive 3 Eu já fiz o teste Mas vou fazer o teste Vai que isso aqui roda né Que lá não rodou Entendeu Inclusive galera Inclusive comparado a esse aqui Que é o 16 bit A galera que acompanha o canal Viu que eu adquiri esse aparelho né E ele tá funcionando lindamente Nesse aparelho aqui Ele Como é um videogame completo Vocês podem ver que a capa dele aqui ó Tá vendo Ele tem a saída Pra Tem a saída pra Sega CD né Os outros já não tem Esses mais novos não tem Esse inclusive é Tectoy Esse aqui é o Mega Drive Mega Drive 2 Sega Mega Drive 2 Esse que eu fico jogando nesse Que é Eu achei o melhor áudio Nesse aparelho A imagem eu acho mais nítida Nesse aparelho Certo O Mega Drive 2 Compact Compact O Mega Drive 2 Desculpa Eu tô com o Master System Na cabeça Foi mal Entendeu Eu vou tá trazendo os testes No Ever Drive E em cartucho E vou tá testando também Os 71 jogos aí Beleza Então Acompanhem E fique conosco Até o final do vídeo Pronto galera Voltamos aí Voltamos com o teste Do videogame Vamos ligar ele aqui Lembrando que esse é o 71 jogos Mega Drive 3 71 super jogos Na mesma hora né Tô vendo aqui A qualidade do controle em si galera Eu achei muito boa Responde muito bem Responde muito bem Vamos dar uma olhada aqui Na letra A De A a B Certo Precisando pra focar ali Deixa eu diminuir um pouco O contraste da televisão Imagem Um pouco alto né Aí Show Pronto galera Aí Então Esse é a tela inicial dele né Mega Drive 71 super jogos Temos letra A A B J A Q C A E R A S F A G E T A W Vamos ver aqui na primeira letra Apertar Start Lembrando que ao você apertar o B Ele retorna Pro menu Certo Vamos dar uma olhada nos jogos Que tem aqui Temos o Alex Kit O Alex Kit Alistar Outer Best Muito bom esse jogo Aniversum Eu não sei que jogo é esse galera Anaconda Vou só passar Iron Flash Também não conheço Arte Alive Asa Delta, Ball Jack, Battle Golfer, Bil Bolar, Bil Bolha, Bil Bolha, não conheço esse jogo. Bozano Manasabras é bom, hein? E Alex Kidd, vamos voltar aqui, com as paletas J aqui. Aqui nós temos o Jevil Master, Junt 4, Kid Charmeleon, Last Battle, Mosaico, Mega Painel, Mist Fighter, que nome é esse, hein? Ceauland? Ist, esse jogo eu não conheço, galera. Oath Huners, Pack Attack, Pedreiros Polar, nossa, olha o nome do jogo. Pense bem, pense bem engraçado que você acha que é um jogo da estrela, um brinquedo da estrela, né? Felius, Felius, não sei que jogo é esse. Power Ball, Jovem Master, vamos voltar aqui, vamos para C e E. Kadashi, não conheço. Kaique, 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 Kaique também não conheço, galera. Deve ser, esses jogos aqui devem ser para encher linguiça, né, galera? Só pode, né? Nem ouvi falar nesse jogo aqui, né? Canhão, também não conheço. Cavalos e... O quê? Não estou conseguindo ler porque eu baixei a resolução da... Eu baixei a cor da televisão e está um pouco escuro para mim. Para vocês, então, deve estar vendo melhor. Chase QH2, jogo de perseguição de bandido, né? De polícia policial que persegue bandido a carro, né? Columns, eu jogo, eu gosto, eu acho maneiro. Columns 3, nunca joguei, mas deve ser maneiro também. Corrida de tampinha, mano, nossa. Crystal Pônei. É, D'Angelo City, deve ser de nave, parece ser um jogo bom. Decaque, ataque. Esse jogo aqui, eu joguei muito, esse jogo é muito bom. Você não tem sua cabeça, mas você... Muito bom esse jogo, mano. É, SWAT, muito bom. Estou repetindo agora. Vamos para RS agora. Raidon, é... Raibon Island. A ilha do arco-íris seria, né? Sei lá. Rastan Saga 2. Não conheço esse jogo. Shadow Dance. Pô, quem não conhece Shadow Dance, né, mano? Jogaço, muito bom. Shinobi 3. Bom também, mas eu preferia se fosse o 2 ou o 1. Eu não gostei muito com o Shinobi 3. Eu gosto mais do 1. Só que... Esse jogo aqui, ele vinha numa fita de 6 jogos, se eu não me engano. Muito bom esse jogo de futebol, pra quem curte. Sonic 3. Jogaço. Mas eu não sei se esse jogo salva. Porque a fita real desse jogo aqui, ela tem uma bateria. E eu não abri o videogame pra saber se tem bateria. Então, eu sei se salva. Space... Space Harrier. Space Harrier 2. Não lembro de ter jogado esse jogo. Super Anguion. Joguei muitos jogos aqui. Eu tinha essa fita de 10 jogos. Eu tinha ou tem. Eu não lembro agora. Acho que eu tenho. Essa fita que tem... Esse jogo tem na fita de 10 jogos. Muito maneiro. Super Thronder. Muito bom. Também de helicóptero. Hard Boss Aslan. Já falei já, né? Vou voltar. F e G agora. Temos o Fatal Labirinth. Esse jogo aqui eu acho muito maneiro, velho. Muito maneiro mesmo. Fica 1. Não conheço, galera. Sinceramente, não conheço o jogo. Fire Mustang. Também não conheço. Deve ser um jogo bom, né? De avião, parece, né? Flick. Esse Flick aqui, ele vinha na fita de 10 jogos. De 6, se eu não me engano. Um jogo muito bom. Eu tinha um videogame que tinha 10 jogos na memória que tinha esse jogo. Muito bom mesmo. Force Alienígena. Force Alienígena. Não conheço esse jogo. Não tem cara de ser um jogo bom. Pelo jeito que eu tô vendo a tela aí. Mas não conheço, né? Green Ground. Game Ground. Muito bom esse jogo aqui. Joguei muito esse jogo aqui. Inclusive, se eu não me engano, joguei para masticista também. Muito bom mesmo. Alguma coisa dos monstros. Não deu pra ler tudo. Tá simplificado. Golden Axe 1. Esse jogo aqui é muito bom, velho. Eu já zerei. Inclusive, tem detonado desse jogo aqui na atenção de CHCD. Muito bom mesmo. Golden Axe 3. Golden Axe 3 eu não gostei muito, mas é um jogo bom também. Entendeu? É um jogo bom também. Grom. Grom não... Não joguei esse jogo, mas me parece ser um ótimo jogo. Fatal Labirinte. Fatal Labirinte. Fatal Labirinte eu não tô lembrando desse jogo não, galera. Fica 1 já repetiu. Vamos voltar. Com B. Vamos agora na letra T e W. Aperta Start. Temos o Turbo Ultron. Turbo Ultron. Turbo Ultron. O jogo é bom esse jogo. Temos Ultimate Ox. Não sei que jogo é isso. Mas é um jogo bacana. West War. É uma luta livre, né? É um ótimo jogo também. Turbo Ultron. Agora tá repetindo. Aqui só tem os três jogos. É, eu mostrei agora, galera, os jogos que tem aqui na memória. 71 jogos. Deu pra perceber que a grande maioria dos jogos são jogos bons, entendeu? Tem alguns ali pra encher linguiça, pra marcar espaço, botar mais. Podia ser 60 jogos, por exemplo. Podia ser 60 melhores. Botaram 71. Botaram alguns ruizinhos, pra dar um recheiozinho, salzinho, por cima, né? Agora vamos testar, galera, o cartucho agora. Temos aqui o cartucho Street Fighter. Por que eu tô usando esse cartucho aqui, galera? Porque esse cartucho aqui é um cartucho pesado, entendeu? Um de cartuchos que... Ele, Mortal Kombat. Eu ia botar Mortal Kombat, mas se o videogame rodar bem esse cartucho, ele vai rodar de boa Mortal Kombat, tá ligado? Temos um cartucho aqui meu, que eu tava fazendo uma restauração também, que é um cartucho que tá... Cartucho que tá fora da capa, mas funciona de boa. Vamos testar esse jogo aqui, que é um jogo raro esse jogo aqui. Vamos ver se ele funciona aqui, de cara. Apesar que ele cartucho tem que limpar ele, né? Vamos ver. Hum, não funcionou. Vamos desligar aqui rapidão, ligar de novo. Só paradinha de leve, aquela só paradinha de lei, né? Vamos tentar mais uma vez, aquele cartucho ali. Funcionou esse jogo aqui, galera. Pra quem não conhece, é o... É o Fantastar, Fantastar 4, galera. Muito bom. A bateria dele tá arranhada, ainda tô reformando ele ainda, tô até desligado. Mas funcionou, né? Depois eu vou botar esse jogo na capa, antes que aconteça algum acidente com ele. Tô reformando ele, botei essa... A bateria dele antiga estragou, eu tô botando essa bateria aqui pra teste. Mas ainda tô... Vou comprar uma bateria melhor pra botar. Bem, vamos ao Street Fighter, que é um jogo que é pesado, né, galera? Apesar que eu tinha que eu tô um jogo mais top, né? Vamos dizer assim. Se rodar esse jogo ali, vai rodar a maioria dos jogos, né? A única coisa que eu acho que ele não é compatível, galera, é com o Virtual Race. Eu acho que esse videogame não consegue rodar o Virtual Race, né? Mas... Vamos ver o teste aí. Ó, não pegou. Aquela sopradona. Sopradona bonita, né? World Game tem que saber soprar a vida, né, filho? Bora lá de novo. Vamos lá. Demorou muito, hein? Mais uma tentativa. Esse videogame também tá empoeirado. Eu tenho que ficar disso também. Eu peguei ele há pouco tempo. Eu nem lipei ele, não abri ele ainda. Você viu? Vamos ver. Entrou a Sega. Capcom entrou também. Vamos ver como é que é o som. Vamos aumentar um pouco o volume. Caramba. Bom, galera, eu vou ser sincero pra vocês. Eu senti uma diferença no som em relação ao primeiro modelo, né, galera? Ao modelo que eu tenho aqui, que é o original, né? Que é esse modelo aqui, ó. Eu senti uma diferença aí no som. Senti uma diferença aí no... Opa, porra, bati na câmera. Foi mal. Senti uma diferençazinha no som aí, mano. Não pra melhor. Pelo contrário. Eu senti que o som é meio... Meio abafado, entendeu? Vamos jogar aqui. Dito que entrar o jogo. Eu senti meio abafado, galera. O som nesse jogo não tá me agradando muito, não, velho. A fita deu tilt, velho. Meu Deus do céu. Mas eu entendo, galera. O videogame tava guardado muito tempo. Entendeu? Mas funcionou. Ainda vou limpar o videogame ainda, mas funcionou. Vamos testar agora um cartucho aqui, galera. Que eu curto muito. Que é o EverDrive. Entendeu? De Mega Drive. Vamos fazer os testes no EverDrive agora. Vou ligar aqui. Rapidão. Ó, o EverDrive funcionou, ó. Podem ver se tem play game. O último jogo que eu carreguei. Deixa eu ver o que eu fui, que eu não lembro. Tava jogando. Jogo tanto nesse jogo que até esqueci o jogo do que foi o último jogo. É, um Golden Axe. Vou puxar um pouquinho aqui. Aí. Golden Axe 3. Entendeu? Golden Axe 3. Inclusive, esse Golden Axe tá traduzido em português. Eu baixei da internet e ele já traduzido, né? Pra ficar mais bacana, né? Tá vendo? O português. Ah, bonitinho. Bem. Bem, a jogabilidade do controle é ótima, filho. Responde muito bem. Responde muito bem, velho. Ah, filha da mãe. Peguei dois ao mesmo tempo, filho. Ah, filha da mãe. Ah, filha da mãe. Ah, filha da mãe. Vamos escolher um outro jogo aqui agora Vamos colocar um outro jogo Lembrando galera Que pra rodar os jogos de Master System Nesses videogame Tectoy 3 Não roda Tá demorando a abrir pra caramba O Everdrive Travou Esse videogame Tectoy 3 Ele é um videogame mais Capado Tá demorando muito Tentar tirar aqui e dar uma assoprada Apesar que o Everdrive é novo Nem pra tá assoprando Vamos ver agora de novo Escolher outro jogo aqui Bem galera Eu acho que não tá abrindo não Não tá abrindo no Everdrive não Mas o que acontece Esse Tectoy 3 71 jogos na memória Não abriu meu Everdrive Entendeu? Não abriu Mas ele carrega o jogo Que já tá na memória do Everdrive Ele não tá abrindo o diretório Vamos tocar de novo Ah, ele não tá abrindo galera Não tá abrindo mesmo Com certeza não tá abrindo Mas ele lê Vou botar o cartão Vou botar de novo Mas ele lê o jogo Que já tá carregado na sua memória Do Everdrive Entendeu? Ele já consegue ler Ó, eu não consigo abrir Aqui a opção Mas eu vim aqui dar play No jogo que já tá carregado Que eu tava jogando no anterior No videogame anterior Ele lê É O jogo que já tava lá já Só que o seguinte galera O que eu quero falar pra vocês é o seguinte Ah, o videogame é ruim Não O videogame não é ruim Entendeu? Mas Tem um pouco mais exigente Mano Vai passar um pouco O batido desses Mega Drive Aí Entendeu? É bom assim Se você já tem um já Entendeu? Pegar fácil já de alguém Aí é bacana Entendeu? Pegar usado Entendeu? Aí é bacana Mas Vou mostrar a atenção aqui Galera Vou mostrar a atenção Tem um quadradinho aqui Esse quadradinho aqui Não é do jogo não É um fragmento de memória Do videogame O que significa? Significa que alguns jogos Vai ter isso aí É no videogame Não é no Não é no No jogo Entendeu? Eu vou botar um jogo aqui Que eu já tenha lá O que eu tava jogando lá É o Golden Axe Né? Vou botar o Golden Axe 3 Aquele mesmo jogo Que eu tava Aí ó Aquele mesmo jogo Só que esse aqui Não caso Deve ser em inglês Né? É o mesmo jogo Parece que tá Puta Já não tá Já não tá Em português Esse aqui já tá Na memória Do videogame Tá sem cartucho Fazem olhada Sem cartucho Tá vendo? É aqui o videogame Tá vendo? Esse não tá traduzido Tá vendo? Olha lá O mesmo fragmento lá Tá vendo? O fragmento aqui Não é do jogo não Tenho certeza Que eu já joguei esse jogo No outro videogame Eu não tinha notado Aquele quadradinho ali Do nada ali Né? Mas em relação A outras coisas Tá pra jogar tranquilo Entendeu? Com duas pessoas Vamos botar outro jogo Só pra gente Ter uma noção De se aparece Alguma coisa Lá Vou botar um jogo Que eu já conheço Que é o Sonic O Sonic 3 Sonic 3 eu conheço Aqui ó Vamos olhar Como é que tá Bem o som tá legal Mas tá um pouco abafado Vou ser sincero pra vocês Olha lá Viu lá o defeito visual Tá vendo? Tá vendo? Aqui no caso Seria a bateria Não tem Aqui seria pra deletar o save Tá vendo? Não tem Eu acho que não tem como Salvar esse jogo Vamos fazer um teste aí Olha lá Inclusive ele já tá Até travando O som tá um pouco abafado Não tá muito fiel não Vou pegar de novo aqui Demora um pouco pra carregar É meio lento esse carregamento aí É uma memória que eles colocaram Com esses jogos aí Vamos botar o Alex Kid aqui rapidão Nossa o som tá muito baixo Nossa o jogo tá um pouco abafado Confesso a vocês que o jogo tá abafado assim Eu sei porque se eu tivesse só jogando nesse aparelho Nossa mano Que isso mano Se eu tivesse só jogando nesse aparelho Eu nem teria notado Mas como eu tô Jogando Ganhei esse otário É meu Ah moleque Então se eu não tivesse jogando no outro aparelho Eu nem teria notado o lance do som né galera Mas Ah mano Dei mole Só tá um pouco abafado Em relação ao outro videogame Se você não é um cara chato Detalhista que nem eu Não vai nem notar essa diferença Se for só pra jogar mesmo Bem Vamos as minhas considerações dele aqui galera Analisando o videogame em si Eu achei um videogame bacana Entendeu Pra quem já tem a versão antiga lá A versão mais antiga Não tem necessidade De pegar Entendeu Só se quiser Por exemplo Deixar como backup Pra deixar as crianças jogando Entendeu Ou os amigos né Aqueles amigos chatos Que vem lá Vai jogar na tua casa lá Aí você não quer deixar jogar no teu videogame Se você se diverte né Mas Mas é isso aí As considerações estão essas O Everdrive não funcionou nele Não sei o motivo Entendeu O cartucho oficial Street Fighter funcionou Vamos testar o motor combate Fiquei curioso galera Fiquei curioso aí Ver se vai Eu só peguei o motor combate Porque os meus jogos de Mega Drive Ficam lá em cima Entendeu Os meus jogos de Mega Drive Ficam lá em cima Então Dá aquela assoprada no Mortal Kombat Desligar aqui rapidão Só por verdade São jogos que eu acho Que eu considero O mais pesado do Mega Drive O Mortal Kombat E o Street Fighter Super Street Fighter São mais pesados Vamos ver se funciona legal Demorou muito Não entrou não Acho que entrou aquele menuzinho No videogame Deixa eu dar uma assopradinha Melhor que esse cartucho Que tá guardado há muito tempo Pronto Ele faz um barulho esquisito Quando você encaixa a fita Não gostei desse barulho não Apareceu algum tipo De erra ilegal De função De novo Vai entrar Seu palhaço Ele faz um barulho Muito esquisito Quando você encaixa a fita Mas ele é oco Agora acho que Entrou o Mortal Kombat É galera Ele entra em jogos assim Que eu considero Como o mais pesado Eu tenho o Duke Nuke 3D Se outro joga Mas eu tenho certeza Que vai funcionar Porque se funcionar Esse jogo aqui E o Mortal Kombat 3 Vai funcionar de boa O som no Mortal Kombat 3 O som no Mortal Kombat 3 Até que eu gostei No Mortal Kombat 3 Tá Tá mais abafado Mas ele Ainda tem a pegada Ainda Ainda tem a pegada Ainda do jogo Entendeu? Bacana Vamos lá Ainda tem a pegada Ainda do jogo O som não atrapalhou Vai viado Tem tempo sem jogar Um Mortal Kombat Ah viado Ganhei outro Nossa Tô muito ferrujado Tô muito ferrujado Muito tempo sem jogar Os dedos Até lentos Vem ó bicho Viado Me ganhou Mas tá tranquilo Galera Então Vamos às considerações Galera Os jogos funcionam bem Neles né O Everdrive Não funcionou Mas não foi Defeito do Everdrive O Everdrive Ele carregou a ROM Que já tava Pré-carregada Nele Mas não funcionou O Everdrive Não sei dizer porquê De repente tá faltando Componentes ali Que é o Everdrive Precisa pra rodar O Mega Drive 3 Normal Sem jogo na memória Funciona no Everdrive Entendeu Só que não Nenhum desses Mega Drive 3 Funciona Os jogos de Master System Tá entendendo Nenhum desses funciona Porque eles não tem Um processador Que o Master System Precisa Então se vocês pegarem Se vocês pegarem Esse Esquentou Eu achei Não Até que ele tá morno Não esquentou não Eu achei o seguinte Se vocês quiserem pegar ele Pra usar outros jogos Tipo assim Outros jogos de cartucho É meio riscado Que eu senti Que ele é um pouco Incompatível Com os cartuchos Funciona Funcionou Mas Demora a entrar O encaixe dele Não é legal Pra cartucho Não gostei muito Do encaixe dele Pra cartucho Ele não encaixa macio Então se você vai botar uma fita Olha o barulho que ele faz Olha lá Ele é barulhento E entra com dificuldade Olha lá Deixa eu ver se pegou De primeiro o Street Fighter Primeiro Funcionou o Street Fighter Um ponto positivo Que é um jogo pisadinho Dizem que é um dos maiores mundos Não é a maior Não entrou Tá vendo? É meio chato Pra entrar os cartuchos Então vamos dizer Galera Eu achei A compatibilidade dele Em relação ao outro videogame O botão original O Mega Drive original Eu achei que ele é cerca de 95% Fiel A A A Aos jogos Né Esse 5% Que tá faltando Na minha opinião É relacionado A Encaixe de fita Eu não achei que ele tem Um bom encaixe Entendeu? Ele é meio Meio esquisito Você encaixar a fita Né E Também o som Ele não tem um som legal Entendeu? Se vocês é um cara Meio chato Assim com detalhes De áudio Entendeu? Que nem eu sou Jogo da tesão de tubo Tem o tesão de CD Pra jogar videogame Mas aqui Metano de tubo Ela tem um alto-falante Aqui é lateral Grandão Então se eu aumentar Legal Eu escuto bem Os graves Dos jogos Né Muito bacana Em jogos de nave Né Então Por enquanto Eu vou dizer Que ele é 95% Compatível Com jogos de Mega Drive Vou testar outros jogos Aí Mas esse vídeo Dos testes de jogos Vai ficar Com o próximo vídeo Beleza? Quando eu tiver postando O próximo vídeo Vai tá aí Na descrição Desse vídeo Aqui Entendeu? Foi aí o resultado Final desse videogame Eu achei muito bacana Se eu não tivesse Nenhum Mega Drive Eu compraria ele Apesar que ele já vem Já Ele já vem Já com 71 jogos Na memória Isso é muito bom Pra quem tá começando Coleção Né galera Se quem quer matar A saudade de jogar os jogos Já vê um joguinho bacana Aqui na memória Né? Galera Eu vou fechando o vídeo Por aqui Muito obrigado Se é a primeira vez Que você tá visitando o canal Fique conosco Se inscreva aí Ative as notificações Pra vocês receberem Notificações de novos vídeos Beleza? Deixa o joinha Se você gostando Ou não gostando Eu quero que vocês deixem Nos comentários aí Que vocês acharam Desse aparelho E se vocês querem Que eu jogue os jogos Que estão na memória dele Que eu posso fazer Um outro vídeo Demonstrando cada jogo Jogando um pouco Até que tem dois controles Dá pra jogar com dois amigos Dá pra jogar com mais um amigo E ver como é que Se é a diversão garantida Beleza galera? Muito obrigado aí Deixe seu like Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Fui! Fui! Fui!